A primeira opção vem do Campeonato Sergipano, Caio Wilker do Sergipe, que golaço contra o Boca Júnior. No Campeonato Cearense, olha a categoria do Michael, por cobertura, gol do Atlético Cearense. E o Rony do Ferroviário do Ceará, que iria bater para o gol cruzar, o certo é que foi um golaço. No Paulistão, Dudu do Palmeiras dominou e bateu com categoria. E a quinta opção vem da Copa do Nordeste, Marcinho do CRB fez essa pintura contra o Esporte Recife. E agora, qual foi o gol mais bonito? Você decide! E agora, qual foi o gol mais bonito?